Oi meus lovers, olha o que eu achei na F1, o X3, eu vou entrar, olha meus lovers, vou comer esse daqui, oh meu Deus do céu, que delícia, experimenta um, não minha filha, não, eu sei que é altamente nutritivo, mas não vai não, agora eu vou experimentar a baratinha, que delícia, lembrou o que vocês baratinhas, essas baratinhas me lembrou o fado do problema da tia Eliana com a tia Narcisa, que se chama cardápio surpresa, com minha tia Andréa Pimentel, isso vovó, e a Andréa Pimentel é minha amiga, Ah, a Andréa vai ver seu vídeo, no dia da eleição, a Juliette comeu minhas baratinhas, boa, aqui tem uma vivinha que eu vou comer, tem gosto de que vovó? Ah, tem gosto de dormir, é uma delícia, ah, eu tô enjoando, ai não, avó, não, 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 então começa também, tem gosto bom, é?